Gente, a nova secretária de educação aqui de Três Lagoas, a Ângela Brito, eu bati um papo com ela, né, ela que assumiu a secretaria neste ano. Ela falou sobre os desafios, né, à frente desta pasta, assumiu agora em janeiro a secretaria de educação, ela já trabalhava lá na secretaria como diretora e a partir do dia 1º, então, a Ângela Brito assumiu a função de secretária de educação. E eu conversei com ela sobre esses desafios e ela falou sobre o início do ano letivo, viu, gente, que está marcado agora para o dia 1º de março. Primeiro, uma satisfação falar com todos os telespectadores e ouvintes, né, da Rádio Cultura e dizer assim, né, Ana, que é um desafio muito grande, principalmente o ano passado e, consequentemente, este também, que a gente está em plena pandemia. Mas nós estamos com tudo planejado, né, para nós iniciarmos aí o nosso ano letivo. A priori, está marcado para o dia 1º de março, né, retorno dos professores no dia 3 de fevereiro, porém, a gente também está preparado tanto para voltar de forma híbrida, como remotamente também, né, tendo em vista que a gente não sabe como é que vai continuar essa pandemia, né, nós acreditamos que até março já vai estar, assim, mais relativizado isso, né, porque já passou o carnaval, né, esse momento todo, então, a gente acredita que vai estar bem melhor do que estar hoje. Então, o município, ele atenderia das duas maneiras, de forma presencial e online? E online. A gente fala híbrida, né, por quê? Porque nem todos têm as condições de ter as aulas online, né, então, eles têm as atividades de forma impressa, que são entregues na própria escola, né, ou então, no caso das escolas do campo, nas próprias casas, nas fazendas, né. No caso, os professores estariam preparados, secretária, para poder atender esses dois tipos, eles teriam que dar aula duas vezes ou não? Não, não, porque, por exemplo, agora em fevereiro, os professores já estarão, no mês de fevereiro, preparando nessas atividades. Então, eles já vão adiantar este processo. Então, quando as crianças iniciarem as aulas, aquelas que ficarão em casa, estarão com as atividades impressas ou online, né, e o professor estará normalmente com 50% dos alunos presencialmente. Essa é a forma. E depois, nós, enquanto secretaria e também aos professores, os gestores, a gente sofreu muito no primeiro ano, né, mas a gente já adquiriu um know-how agora, né, de elaboração dessas atividades, né, então, é um momento que não é mais iniciar, né, é continuidade do processo, né. Bom, secretária, e para os alunos, quais seriam as medidas de segurança, sala de aula? Porque tem muitos pais que falam, eu não mando meu filho para a escola nesse momento, vai ter um limite de alunos dentro da sala de aula? Sim, né, inicialmente nós pensamos em 50%, tendo em vista que 50% é uma forma razoável de a gente organizar o horário, né, dos alunos, porque se a gente inicia com menos também, fica difícil para organizar o horário, né, então o professor não tem muitas vezes aula só numa unidade, ele tem na outra também, né, mas caso seja necessário, a gente até diminui esse número de alunos, porém, nós já estamos preparados com tudo adquirido, né, o nosso prefeito fez questão, determinou para nós, né, para os secretários envolvidos nessas aquisições que nós fizéssemos o possível para adquirir tudo no final do ano, assim nós fizemos, né, poucas coisas ficaram para este ano, como por exemplo, aquisição de merenda, né, o kit alimentação escolar, que sendo de 15 dias, esse kit também vai ser quinzenalmente, né, então é toda uma logística diferenciada, mas nós queremos dizer para os familiares que o protocolo de retorno às aulas, ele foi muito bem executado, né, pautado, aprovado pela vigilância sanitária, né, a questão de distanciamento, todos os produtos, máscara, álcool gel, a questão de marcadores para o distanciamento, né, tudo isso foi adquirido, né, então a gente está bem tranquilo em relação a isso. E qual seria o critério, secretária, para definir, o senhor colocou aí 50% dos alunos voltam de maneira presencial, né, qual o critério para escolher qual aluno volta e qual não volta? Nós temos assim, a gente vai deixar muito a critério da escola, porque nós tivemos no final do ano toda uma avaliação desses alunos, né, tanto nós podemos iniciar com aqueles que foram aprovados de forma mais deficiente, digamos assim, nós temos aluno que foi 8 e aquele que foi 6, né, nós poderíamos também fazer esse tipo de critério, mas durante a formação pedagógica, a gente vai tratar dessas questões com mais profundidade, né, junto aos educadores e aos gestores escolares. Em relação à contratação de professores, como que fica todo início de ano, tem contratação, para esse ano vai ter também? Tem, né, nós temos os professores do processo seletivo, né, que, como aconteceu no ano passado, dia 3 e 4, a gente já inicia, 3 e 4 de fevereiro, a gente inicia essa contratação, né, para que a gente possa formar o time, né, deste ano. A questão dos projetos também é muito importante, que o ano passado nós não conseguimos contratar os professores para os projetos, tendo em vista que as aulas foram remotas, esse ano nós já alinhamos, né, tanto com a secretária Vera, né, e também com o projeto do Banco do Brasil, as escolas sendo híbridas, nós também podemos contratar os professores, né, porque aí esses alunos que estão indo às escolas terão as atividades dos projetos, no contraturno, né, com menos alunos também, né, aí o protocolo de segurança, de biossegurança, fica a critério, né, da gestão da secretaria da Vera e lá do projeto Banco do Brasil, né, mas é possível a gente fazer essa contratação desde que a gente consiga iniciar o ano, né, e esses professores, eles teriam ali no final de fevereiro, eles seriam contratados, não serão contratados no mesmo tempo dos demais, porque os projetos terão início em março, mas na segunda semana, então a primeira semana vai ser para a formação deles, né, adequação dos projetos, como eles se darão, e aí eles começam a receber a partir de março. E esses professores do processo seletivo do ano passado, né, que foi bastante polêmico, esses serão convocados, vai prevalecer aquele processo seletivo ou não? Sim, vai porque ele foi prorrogado, né, ele foi prorrogado, a justificativa também por conta da pandemia, né, e vai seguir normalmente, né, com isso a gente espera não ter nenhum problema. E a Secretaria de Educação tem previsão para concurso, para os professores? Tem, inclusive o prefeito determinou para nós já, né, um estudo do número de vagas, os funcionários, né, que nós teremos que fazer o concurso, os professores em especial do primeiro ao quinto ano, esse é um concurso que nós com certeza faremos, obviamente que o concurso pode ser realizado neste ano, no segundo semestre, para que a gente convoque-os em 2022, né, tendo em vista que a gente tem uma lei vigente, né, federal, que não nos permite contratação, né, nem fazer concurso este ano, convocar, né, de concurso este ano. Então, nós faríamos o concurso e convocaríamos no próximo ano. A questão salarial também já começou a ser discutida dos professores, né? O que foi discutido e o prefeito até antecipou, é porque esse contrato, este convênio, este acordo que foi feito, né, com a categoria em 2017, o prefeito vem cumprindo, né, e na segunda gestão, obviamente, ele está dando continuidade a esse acordo, né, que foi realizado lá em 2017. Então, geralmente, é em janeiro, né, ele só está cumprindo aquilo que ele combinou lá em 2017.